Preta da cor do pecado, meu, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 preta você tem o dom Salve, salve, aldeia, boa noite pra todo mundo certo Levanta a mão quem tá vivo aí, quem tá na vibe do bagulho louco Eu quero é a vibe de vocês A vibe dele está aí, se acemele Então a minha obrigação agora é fazer jus a ele Isso que eu faço jus, cê sabe que pode paz, tô em paz Aqui jus, mas sua rima aqui jaz Então, acabou que é o cúmulo, já tá no túmulo Saiba que pra poder matar você vai ser fácil Que independente, eu falo coerente A rima bem fluente, seu verso te falta cálcio Então independente eu vou seguindo só Não é questão de laticínio pra falar de lente em pó Porque não deu pro cê, não vai ter truque Sua rima é mais falida do que a promoção de lente do Maluf Aê, se é pra falar disso, nós fala Se é pra falar de tudo, a lidera aqui não se abala Independentemente eu vou mandando o Lega Farta É igual você ser ministro do esporte junto com a Marta A Marta deputada 30 segundos do GRI, 20 de resposta Pô, pô, pô Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Acosta o moleque e saia com o lente em pó Eu mando no prato Final das contas o pó Pô, termina no prato Enrolado, anota Cê tá ligado, idiota Vendendo entorpecente e tomando tiro da rota Barulho pra essa batalha Novamente família, vamos fingir que nada aconteceu, certo? Barulho pra essa batalha Barulho, barulho somente para quem gostou da rima do Refel Barulho, barulho para a GRM Uou Novamente, novamente Refel Uou GRM Uou Tá bem dividido Vamos na mão, vamos na mão Mão direita somente para quem gostou da rima do Refel, rapaziada Visual, visual da hora Mão direita para a GRM 1 a 0 o Refel, certo? 30 segundos do GRM Direito de ataque Nada está perdido, irmão Quebra esse cara, cara BIT do Dunda Desse jeitão Vem, 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 vem Cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopi 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 Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopi 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 Falou de leite em pó Agora você toma o tombo Leite em pó tem ninho Você tem ninho Visão de pombo Aê Muita calma Você tá ligado Que eu vou falar GRM Que chega pesado Bolado Agora logo pra contar Um salve até pro Cartola Samba das antiga Tá ligado Que nós desenrola Ele falou de Paulo Malup Nós é samba Paulinho da Viola Cê tá ligado Moleque se liga GRM chega É só rir e maná caixola Tá ligado parceiro Se liga Que o louro José Hoje vai voltar pra gaiola E não é cantando gaita E nem dando tiro Eu faço com amor Até porque um dia Quem faz a caça Também vira o caçador Eita bexiga Meu mano Nosso Gentil Mata Ele Mata Ele Mata Ele Mata Ele Mata Ele Paulinho da Viola não Você vacila Porque você tá morto É o Murtinho da Vila Então Tá ligado Não precisa muito agora Que você tá emocionado Viva a leite do Lula Para um pouco agora nessa rima, você não adula Deu pra ver que é puf puf, viva leite é do Maluf, viva leite não é do Lula Então, se você não sabe, não protesta, sabe que agora pra você isso não é festa Vou falar besteira, vou chorar, GRM, é isso que resta É isso que você tem pra fazer, meu parceiro, você não tem a rima, não é freestyleiro Independente deixa o beat, que dele agora é terceiro Não, terceiro sonhou na fração, que você reduz agora no ponto Que independente, você sabe na rima pra você que agora eu conto Sabe quando eu vou respeitar o político, vou falando pra você no free Quando não tiver mais dentro do Racionais, igualzinho tinha o Eduardo Suplicy Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima de GRM Refel Refel pra cima a fase Sorta as palmas aí pro GRM, certo? Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo